Eu tô te querendo O meu coração falou Me sinto nas nuvens Quando me vejo amor Eu tô me sentindo Como nunca me senti Eu sinto cosquinhas Quando estou juntinho a ti Taque a campainha O meu coração Já sinto cosquinhas Só de ouvir tua voz Sinto em minha alma Uma sensação E quando te vejo Me sabe um calor Quando estou com você Todo mundo vê Eu me temo toda de felicidade Mas pra me amar Tem que me beijar Por isso estou louca Louca de verdade E para mim Dá outro amor Que se compare com as carícias Que você trata Eu tô te querendo O meu coração falou Me sinto nas nuvens Quando me vejo amor Eu tô me sentindo Como nunca me senti Eu sinto cosquinhas Quando estou juntinho a ti Taque a campainha O meu coração Já sinto cosquinhas Só de ouvir tua voz Sinto em minha alma Uma sensação E quando te vejo Me sabe um calor Quando estou com você Todo mundo vê Eu me temo toda de felicidade Mas pra me amar Tem que me beijar Por isso estou louca Louca de verdade E para mim Não há outro amor Que se compare com as carícias Que você trata E para mim Não há outro amor Que se compare com as carícias Que você trata Quando